E aí, meus benzinhos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo totalmente diferente, mas com uma dica maravilhosa, que dica boa é dica compartilhada. Então, eu vim trazer pra vocês um vídeo totalmente diferente aqui do canal, mas é uma coisa muito bacana que eu estou fazendo, então eu quero compartilhar com vocês. Vocês vão ganhar uma graninha boa, tá? Fazendo o que, gente? Num aplicativo, jogando, ganhando uma graninha boa e ainda assim, você ganha dobrando o seu dinheiro. Vocês tem noção disso? Não, né? Então, é o seguinte, vim trazer pra vocês o aplicativo da Truco Gold, tá? Quem aí já ouviu falar da Truco Gold, gente? Truco Gold, ele é um aplicativo, você baixa super tranquilo, eu vou mostrar passo a passo pra vocês, tá? Ele é super tranquilo, é só você se cadastrar, você consegue baixar, se cadastra, tá bom? Vou deixar o link pra vocês, preste atenção. Vou deixar o link na descrição e fixado nos comentários, tá bom? Então, vocês conseguem ir lá e clicar e fazer o cadastro de vocês tudo certinho, tá? Fez tudo bonitinho, assim que você faz, você já ganha R$8,00, isso mesmo. Fez o cadastro no link, baixou o aplicativo, você já ganha R$8,00, tá? Então, aí, ó, você já começa ganhando, irmão. Você mal entrou no negócio, você já começa ganhando e isso é muito bom, tá bom? Então, assim que vocês fizerem isso tudo certinho, ainda tem outros benefícios aí que eu vou explicar pra você também, que é o seguinte. Você consegue divulgar, você divulgando, né? Compartilhando o seu link, você também vai ter o link, então você pode compartilhar o seu link e convidar outros amigos pra jogar também. Esses amigos vão ganhar, vão jogar e, assim, eles fazendo o cadastro deles, você vai ganhar, né, sua comissão de até 30%, tá? Do que eles forem jogando. Então, é muito legal. Você ganha, seu amigo ganha, o amigo do seu amigo ganha, gente, todo mundo ganha, tá? Então, compartilhem o link de vocês também, que daí compartilha com todo mundo. Vai no Facebook, WhatsApp, onde você quiser, pra, ó, compartilhar com todo mundo, com todos os seus amigos, pra todo mundo sair ganhando aí uma grana e jogando, né? E se divertir também, tá? É isso, então, ó. Vou gravar aqui a tela com vocês, tá? Pra mostrar o passo a passo de como você faz, da parte que você entra, como é que você faz pra fazer o cadastro, tudo certinho, tá bom? Vou mostrar também um pouquinho da minha jogada aí no Crash. Vocês conhecem o joguinho Crash, que é o que eu mais sei jogar, assim, então eu vou jogar ele. E aí, vou compartilhar um pouquinho com vocês. Vou fazer na telinha aí, então acompanhem, prestem bastante atenção pra vocês não ficarem todos perdidos, mas também qualquer coisa. Se não entender, é só voltar um pouquinho no vídeo e assistir de novo, tá bom? Bora lá aí, né? Pra gente, ó, ganhar uma grana. Bora lá, gente, ó. Na hora que você entra mesmo no link, clicou no link, você vai chegar nessa página aqui. Então, você vai apertar nesse Download to Play. Apertou? Ele vai entrar. E aí, você tem que só... Às vezes, ele demora mesmo por causa da internet. Minha internet não tá muito boa, mas vamos lá, ó. Você clica aí em transferir e instalar. No caso, eu já tenho, tá? Então, você vai clicar em transferir e instalar. Instalar e pronto. Deixa ele fazer o serviço dele de instalar, tá? Tudo tranquilo pra vocês aí. Bora lá, gente. Assim que você entra no aplicativo, você já vai direto pra essa tela aqui, ó, que é a tela de partilhar, o que seria isso. Aqui você tem também a possibilidade de compartilhar o seu link com seus amigos e assim você ganhar uma porcentagem com isso e 30% com as apostas que eles fizerem. Então, é muito legal. Você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser e assim você ganha, seu amigo ganha, o amigo do seu amigo ganha e assim vai, gente. Todo mundo ganhando. É muito bacana essa parte mesmo. Pode compartilhar através de WhatsApp, Facebook, qualquer mídia social que você quiser, tá? Então, já vai aí, ó, uma parte muito boa de você ganhar uma graninha. Fora a parte que, assim que você faz o seu cadastro, você vai ganhar R$8,00, seu amigo vai ganhar R$8,00 e por aí vai, tá? Agora, vamos vir aqui, ó, nessa área onde tá ali, ó, pagar loja, aquele carrinho ali de supermercado. Vamos lá. Entrando aqui, você tem a parte do Pix, que é onde você vai colocar o seu valor, o seu depósito. Vou fazer uma simulação aí, ó. Coloca no Pix 2 e R$20,00, tá bom? Então, isso é importante. Aqui é onde você vai colocar o dinheiro de começar a fazer suas apostas, o valor que você quiser e tem bastante, tá bom? Então, ó, coloquei no Pix 2, R$20,00 e aí você clica ali em depositar, tá? Colocou depositar, ele vai criar um QR Code pra você e aí você só copia e cola esse QR Code e faz o pagamento normalmente com o seu banco, o que você fizer mesmo, ó. Ali embaixo, só, ó, Pix, copia e cola. Você copia, cola lá no seu banco, faz o pagamento do Pix, rapidão, cai já na conta, tá? E aí, lembrando os R$8,00 que você já vai ter, né, que você fez o seu cadastro, tá bom? Então, é isso, ó, tem bastante variedade de valores, você faz sua escolha, o tanto que você quer colocar aí, fica ao seu critério, tá? Vamos ir agora pra essa parte aqui, ó, a parte do jogo, tá? Vou colocar no joguinho Crash, que é o que eu mais jogo aqui. E aí, assim que você clica, ó, ele pede pra você colocar o valor da sua aposta, não. Com o que você vai apostar? Eu coloquei no amarelinho, que é dinheiro. Ali na parte de saque, coloquei, vou colocar R$2,00, sempre coloco R$2,00, tá? Não coloco mais que isso, nem menos. E ali na parte de quantia, você que escolhe o total que você vai querer colocar. Então, ali embaixo tem, ó, umas, parece umas coisinhas de... Ah, esqueci o nome, gente. Mesmo esse negocinho aqui preto, parece umas moedinhas. 1, 10, 50, 100, 500, 1K, você coloca o valor que você quiser, tá bom? Coloquei aqui 10, já apertei em aposta e bora lá. Vamos ver aqui, já vai começar. E aí, ó, sobe, 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 e eu já apertei. Porque eu tenho um pouquinho de receio, gente, vou ser sincera pra vocês. Então, assim, pode ver que ali em cima, ó, ele foi 3 verdes e uma sequência de 4 vermelhos. Então, o outro foi verde também. E aí, normalmente, depende muito. Às vezes vai verde de novo, às vezes vai o vermelho. Depende, é meio que incerto, tá? Então, você meio que tem que analisar pra você conseguir. Ó, se eu tivesse colocado, né, deixado como o vermelho, ele iria mais. Fiz outra jogada aqui, ó, e deu bom de novo. Então, é isso, gente, ó. Você vai jogando aí, joguem os jogos que vocês conhecem, que vocês gostam, tá? Também vale a pena fazer isso. E agora eu voltei aqui pro início, tá? Vamos pra parte que a gente gosta muito, que é a parte o quê? Da retirada, né, do saque. Tá vendo aquele negocinho aqui embaixo, onde tá escrito retirar? É um quadradinho ali, que tá pulando, já feliz da vida. Vamos clicar ali, que aí você consegue fazer o seu saque. Vou fazer um saque de 20 reais, tá? Vou simular um saque de 20 reais aqui, pra cair na minha conta e eu mostrar pra vocês, ó. Clicando, você vai colocar ali a quantia. Vou colocar 20, tá? Só colocar assim mesmo. E aí, ali nessa parte aqui, ó, tem de Pix, você vai colocar suas informações. Vou pular essa parte, tá? Que eu não vou mostrar minhas informações pra vocês. Vou pular essa parte e aí eu vou colocar tudo bonitinho aqui e já volto com a outra parte ali de retirada, tudo certinho, pra vocês verem. É isso, gente. Coloquei minhas informações e agora é só colocar ali em retirar. Coloquei retirar e ele já vai confirmar pra você, ó. Pedido enviado com sucesso. Já, já cai, porque é Pix, então cai bem rápido. E aí, assim que cair, já vou mostrar aqui pra vocês. Ó, e vim mostrar pra vocês que eu recebi o meu Pix de 20 reais que eu fiz lá. O saque caiu certinho na minha conta. Tudo bonitinho, tá? E é isso, gente. Como vocês puderam ver, não é nada difícil. É super tranquilo, tá? É super tranquilo. Lembrando que o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários pra vocês, tá? Então, vocês podem ir lá. Passo a passo, tudo é certinho. Faz o seu cadastro. Já ganha 8 reais. Compartilha com os amigos também pra você ganhar e eles ganharem também. E aí, você consegue aí fazer seus jogos, suas apostas que dobrem o seu valor. E, gente, uma dica muito top aí pra quem quer, né? Ganhar uma graninha, né? Fazer um negocinho legal aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.